E aí, você acha que o Real Madrid é o grande favorito? Não precisa nem ter final da Champions League? Não é bem assim não, hein? Tem um Borussia Dortmund forte do outro lado. As decisões europeias, tema do Rotas da Bola de hoje. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Fala, pessoal. Bem-vindo, bem-vinda. Está começando mais um Rotas da Bola, podcast e videocast de futebol internacional do time de O Tempo Esportes. Eu sou o Pedro Abílio e hoje no episódio 131 do Rotas da Bola a gente vai falar sobre as decisões continentais e principalmente sobre a grande final da Champions League. A temporada 23-24 está acabando. Fred Jota, meu parceiro de Rotas da Bola, tudo bem, Fred? Tudo bom, Pedro. Chegou aquela hora, aqueles dias ali que vão encerrar o futebol continental na Europa para clubes. Mas daqui a pouco a gente vai estar falando de Eurocopa aqui. A Supercopa América nos Estados Unidos também. Tem também, mas a Eurocopa vem primeiro. Mas antes tem um pouquinho de emoção. Com zebra ou sem zebra, hein? Boa pergunta. Afinal de contas, este co-apresentador que vos fala diz que a decisão seria entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Beleza. Errei tudo. Mas não estive muito longe, assim, pelo menos no lado do Bayern. Acho que o Borussia Dortmund em nenhum momento esteve longe dessa final. Aliás, assistindo os dois jogos. Assim, Paris Saint-Germain não, mas acho que o Bayern esteve perto. Esse é um debate que já passou, já acabou. Mas tem coisas que só acontecem no Santiago Bernabéu. Como essa final não é no Santiago Bernabéu. Aí tem chance para o outro lado. Vamos começar, então, falando dessa decisão de Champions League no dia 1º de junho, 4 da tarde, horário de Brasília. Wembley, Londres, teremos Real Madrid e Borussia Dortmund. Vamos começar falando sobre esse campeão espanhol, né? Estamos gravando esse episódio já depois da comemoração de mais um título de La Liga com o Real Madrid do Carlo Ancelotti. Hoje, num momento muito especial para jogadores e torcida, só que em um momento também de uma entrevista no canal oficial do Real Madrid. Foram conversar com o Bellingham e com o Vini ao mesmo tempo. Aí o Bellingham fala, é um prazer jogar no time do melhor do mundo. E aponta para o Vini. E o Vini fala, não, o melhor do mundo é ele. Apontando para o Bellingham. Mas ele está meio convencido, hein, Fred? Pois é, uma coisa é a gente aqui no Rotas da Bola falar que no início, lá nos três primeiros meses da nova temporada, o Bellingham era o melhor jogador do mundo naquele momento, ponto. A Madrid é finalista de novo, ganhou o campeonato espanhol, lindo e maravilhoso. Mas já ganhou a Champions League? Não. Isso é uma prepotência gigante. Ou um dos dois? Por que tem que ser um dos dois? Quem garante? Lembrando que a Copa América tem um peso muito pequeno. A Eurocopa tem mais. Sim. Né? Tem alguma garantia da Inglaterra ser campeão da Eurocopa? Para ser o Bellingham, por exemplo? Esquece a Copa América. Sinceramente, com todo respeito, a Copa América não vai pesar a mão, não. A Champions League, sim. O Vini fez uma partida maravilhosa contra o Bayern e tal. Mas... Ah, tem outro, Fred? Fora os dois? Cara, depende muito do que a gente for ver na Eurocopa, eu acho. Entendi. A gente pode ter um desempenho do Mbappé, por exemplo, completamente fora da curva. O Mbappé mesmo eliminado não vai jogar a final da Champions, mas é o artilheiro da Champions League. É, e tem os números dele no campeonato francês, etc. Ah, tá, tá, também não tem esse peso todo. Tá. Vamos dizer... Vale para o Bellingham. Vamos dizer de uma grande conquista da Inglaterra. O Kane não correria nem um pouquinho por fora? É, aí muda o cenário. São mudanças de cenário. Eu tô falando de quem não vai ser campeão da Champions League. Não tem alguém com esse perfil, inclusive que tem um peso midiático, que a gente sabe que faz parte desse pacote. O Borussia Dortmund não tem. Fato. Não tem. A não ser que aconteça um hecatombe, um 5x0 com 5 gols do Marco Roy, por exemplo. E ainda assim não vai acontecer. Lembrando que o Borussia nem chegou perto de disputar, nem tido a Bundesliga. Mas acho que tem um pezinho de prepotência, tem um pezinho de arrogância e tem alguns pezinhos aí que mostram uma autoconfiança e uma antecipação de calendário. Porque tem competição de seleção que pesa também. Nessa temporada, não tá começando uma temporada nova. A Eurocopa e a Copa América fecham a temporada 23, 24. E eles vão estar nesse pacote, né? Lembrando que assim, outros que não estiveram, que não vão ser campeões, ficaram um pouco mais pra trás. A Bélgica pode ser campeã da Eurocopa? Pode. Vai disputar, né? Acho que não. Difícil, mas pode. O De Bruyne pode sonhar? Acho difícil. Mas ele pode, não pode? Pode sonhar, pode sonhar. Principalmente se ele ganhar a Premier League. Exatamente. Não sabemos disso ainda. O Haaland, não. Esse é desse cenário, acho que ele tá fora. Que era o grande candidato no... Lá atrás, né? Lá atrás. Mas acho que assim, beleza. O negócio é conversar entre eles lá. A gente ganhar aqui, quem que vai ser melhor e tal. Mas na hora que começa a falar demais, eu acho que tem um... Esse jogo é um jogo da vida do Borussia Dortmund. Se por um lado... É verdade. Se por um lado a gente tá falando dos protagonistas, nós temos um time repleto de coadjuvantes, né? Um Real Madrid que só tá nessa decisão por causa de um Rossello que, poxa, muita gente já nem considerava e nem lembrava que ele passou pelo Real Madrid alguns anos atrás, mas... Aí entra no segundo tempo e acaba encontrando dois gols. Tudo bem que... Você sai das arquibancadas pra estar na jogadora. É verdade. Ainda tem isso, né? Depois de já ter sido jogador do Real Madrid, foi assistir uma final como torcedor, né? É uma história realmente espetacular. Mas o pacote de coadjuvantes é muito interessante. E nós temos essa temporada, pra mim, uma particularidade que é o fato de Kroos e Modric estarem chegando a essa decisão com um perfil diferente. A gente tá vendo o Tony Kroos, por exemplo, que reassume a titularidade na reta final da temporada. E mesmo com a sua idade mais avançada, tá sentando a garotada. O Camavinga foi pro banco, pro Tony Kroos se tornar um protagonista das semifinais contra o Bayern de Munique. E ó, passaportezinho perocova pra ele, hein? Carimbado, né? E o fato é que a sensação que dá é que é realmente um time completo, que já pensa no futuro, mas que ainda assim tem um presente de muitas opções de jogadores pra decidirem essa final, né, Fred? Imagina que você tem como coadjuvante o Rodrigo. É o titular da seleção brasileira. O Courtois, que nem jogou, mas ele é um coadjuvante. Ah, o Carvajal é um craque? Nem perto. Mas é um cara importantíssimo na seleção espanhola e um verdadeiro levantador de taças no Real Madrid. Eu sou fã do Tio Ameni. Demais. Pra mim joga muita bola. Tem um jogador com potencial enorme de crescimento, enorme. E ter tanto coadjuvante ligado a... Não é uma estrela padrão Cristiano Ronaldo. É verdade. Nem o Bellinger, nem o Vini Júnior, nem o Modric, nem o Cross. Isso também ajuda esses protagonistas, esses que não são protagonistas, a desempenharem bem. O Bellinger não chegou com essa bola toda, cara fora da curva e tal. Era um cara muito bom, a gente já sabia, tinha falado. Mas é diferente o protagonismo dele no Dortmund do que no Real Madrid. Então ele assume uma questão de estrela no Real Madrid. Ele não chega lá como a maior estrela. Chega como um potencial muito grande. E numa dessas, o Hendrik, daqui a pouquinho a gente já tá falando dele na Champions League. Entra muito bem num cenário igual esse. Verdade. Sem falar, enquanto você estiver ouvindo isso, pode ser que tenha um outro jogador aí que usa uma camisa 7 aí, que apareça vestido de branco também. É, e aí é um outro patamar de protagonismo, né? Aí é um cara que pode atingir esse status CR7 aí, que a gente vai ver no futuro. Outro ponto que eu gostaria de discutir, Fred, é o fortalecimento do que o Real Madrid construiu ao longo do mata-mata dessa Champions League. Porque houve alguns momentos em que dava a sensação de que o Real não ia aguentar. O Real Madrid do jogo contra o Manchester City é um Real Madrid totalmente fora de contexto do Real do restante da temporada. Um time com 10 jogadores dentro da grande área se defendendo de um bombardeio do City e se adaptando ao jogo, né? Acho que o Real Madrid conseguiu as viradas que conseguiu nessa fase de mata-mata por justamente saber se adaptar a cada um dos jogos difíceis que ele teve até aqui, né? Acho que passou mais perrengue do que precisava com o Leipzig. É verdade, ainda teve esse jogo com o Leipzig. Né? Foi um pouco estranho. Em relação ao City, pra mim, assim, talvez o grande jogo da Champions League inteira é o jogo de Madrid. Entre os dois, o 3x3, espetacular. É verdade. Espetacular. Foi a ida, né? O jogo de ida. E o jogo do Etihad Stadium, vou te falar, aí tem o peso da camisa. Tem o peso da camisa. Qualquer outro clube, qualquer outro time, inclusive o Real Madrid da temporada passada, que foi lá e tomou 4, perderia aquele jogo. Bola na trave, uma pressão gigantesca. Quando o Real sai na frente, eu acho que ele muda o perfil do jogo. Se o City sai na frente naquele jogo, possivelmente a gente teria um outro 4x0. Acho que a camisa jogou muito ali. A camisa jogou muito. Você vai falar que o City jogou mal? Não, de forma alguma. O City saiu invicto, né? É, da Champions League. Então o City não perde na Champions League desde sei lá quanto, né? Porque foi campeão invicto e agora de novo. Seria um finalista invicto. Enfim. Jogou demais. Bola na trave, uma pressão gigantesca. Futebol. Acontece. A camisa do Real Madrid ganhou aquela classificação. Não ganhou o jogo, ganhou a classificação. Contra o Bayern, pra mim, cometeu muitos e muitos e muitos erros. Se pensar no jogo da ida, correu risco o tempo inteiro. Era um Real Madrid diferente do que jogou contra o time do Guardiola. Mas é um Real Madrid que deu brechas pra um Bayern que a gente falou aqui o tempo inteiro. O Bayern podia ser campeão da Champions League. Mas o time regular. É. E isso porque o nosso Thomas Tuchel deu uma colaborada, né? Tirou algumas peças que num jogo desse você não tira. Você tem o Harry Kane, você não tira ele. E tirou cedo ainda, né? O jogo podia ir pra prorrogação. Enfim. Podia ir pros pênaltis. O Kane é um ótimo pateador de pênaltis. Enfim. Acho que o Tuchel deu uma colaborada no Real Madrid. Foi mais próximo do Real Madrid que a gente conhece. No jogo de volta no Bernabéu. Que pressionou. Que foi pra cima. O Noé teve uma atuação brilhante até poucos minutos do fim. Quando entregou a Paçoca. Mas achei o Real Madrid muito inconstante. Repetindo. Sufocão contra o City. A Camisa jogou muito. Vacilos contra o Bayern. E perrengue contra o Leipzig. O Vini, o Belegan. Cuidado, cara. Cuidado. Porque do outro lado estará o Borussia Dortmund. Quinto colocado na Bundesliga dessa temporada. Depois de ter perdido o campeonato alemão na temporada passada. Na última rodada. E o Borussia Dortmund fica atrás de Leipzig e Stuttgart. Na Bundesliga atual. Então teve uma temporada fora da cor do Leverkusen. Teve o Bayern de Munique sendo o Bayern de Munique. Mas teve Stuttgart e Leipzig na frente do Borussia Dortmund. Pra mim o time do Borussia Dortmund é infinitamente melhor. Do que esses outros dois. Mas não conseguiu apresentar tal regularidade. Pra transformar isso numa classificação melhor na Bundesliga. Tá, eu vou te dizer uma coisa. A gente tá falando de um time que foi líder do grupo da Champions League. Num grupo que tinha Milan, PSG e Newcastle. Pois é. É difícil. Um negócio é você ser o Manchester City, o Real Madrid e tudo mais. Um negócio é o Borussia Dortmund. Que começou a perceber na Champions League uma chance que foi se apresentando a cada jogo que passava. E aí eu acho que tem uma questão muito de foco. É melhor do que o Stuttgart. É bem melhor do que o Leipzig. Pra mim não tem discussão. Mas acho que a temporada é diferente. Ainda mais até pela contribuição do próprio Leverkusen com o Bayern de Munique. E com a campanha do próprio Dortmund. Abrindo mais uma vaga na Champions League pra Alemanha. E ele tendo essa tranquilidade que ele vai jogar a próxima Champions League. É. Eu sinto falta no Borussia Dortmund. Pegando os outros dois, lembrei agora do Dani Olmo espanhol do Leipzig, meio campista. Com a saída do Bellingham, talvez fosse um jogador que completasse ali. Sinto falta às vezes de um meio campo um pouco mais confiável. E que ataca melhor no Borussia Dortmund. Porque tem alguns jogadores de bons valores no Dortmund nessa temporada. Mas a saída do Bellingham deixa uma lacuna gigantesca e irreparável. Que sente diferença o Borussia Dortmund. Queria falar sobre a Muralha Amarela, né? O estádio que também proporciona algumas magias. E acho que foi assim contra o PSV. Fez uma virada lá. Vira também contra o Atlético de Madrid nas quartas. De maneira espetacular, né? Espetacular. E acho que beleza. O PSV jogou certinho e tal. PSG, né? Não, o PSV nas oitavas. O PSV jogava certinho, mas eu achava que o Borussia, na fase de grupos, tinha apresentado um futebol melhor. Quando chega o jogo contra o Atlético de Madrid, o Borussia já não era favorito. Então, contra o Atlético e contra o PSG, talvez eu tenha dito aqui que o Borussia Dortmund ficaria pelo caminho. Isso porque lá atrás eu já tinha dito isso na fase de grupos também. Mas tem uma coisa importantíssima desse jogo do PSV. A gente está falando de um PSV que foi campeão holandês, tipo, vencendo um pé nas costas, com goleadas, etc. E nunca descarte um time da Holanda. Inclusive ganhou os 18 primeiros jogos seguidos no campeonato holandês. Então, tem o mérito. Ok. Dava para falar que era muito favorito? Talvez não. Mas eu concordo que dali para frente era uma outra história. A virada contra o Atlético de Madrid, para mim, é um marco, igual o 3x3 do City e Real Madrid, é um marco dessa Champions League. Porque estava entregue uma, estava entregue duas vezes, estava entregue três vezes. E os caras viram e os caras... O estádio tem uma energia mesmo. E assim como não tem jogo no Santiago Bernabéu, ou seja, talvez um bandeirinho não vai gritar antes da hora. Não vai levantar o braço, não vai ter apito quando não deveria ter, também não tem a muralha amarela, ou ela vai ter uma representação disso lá em Londres. Mas eu acho que o estádio empurra, mas a gente está falando de um time que não é um time tão artilheiro, não é um time de grandes marcas ofensivas, mas é um time muito bem postado na defesa. E esse domínio dos jogos contra o Paris Saint-Germain, Fred? Achei que o Borussia Dortmund sofreu muito menos do que eu imaginava. Aliás, não tomou gol do PSG. Eu fiquei com a impressão de que o grande hipermaster favorito era o Borussia Dortmund. Nos jogos, né? Nos dois jogos. Não parecia um time milionário com o Mbappé e companhia limitada, porque o grande azarão há algum tempo é o Dortmund. Ela já foi azarão no grupo. É. Talvez não fez a azarão contra o PSV, mas dali pra frente... E a classificação saiu na França, só pra lembrar aqui. Pra quem não acompanhou... E com vitória do Borussia na França também, né? Né? Assim... É... Eu acho que tem uma coisa que a gente já fala 500 vezes. Tem times que se identificam com algumas competições, tem outras que não se identificam. O Borussia Dortmund, na Champions League, na história, etc., do futebol, tem mais camisa que o Paris Saint-Germain. E acho que faz diferença. É verdade. Aí tá a grande diferença, né? Porque, assim... Olha, chegamos aqui, a gente vai jogar no nosso estádio, que tem muito mais... O papel é muito maior do que o Pacto dos Príncipes. A gente tá acostumado a chegar aqui nesse momento e nós vamos jogar aqui o nosso futebol. Consciente do que eles eram, que não era um grande favorito, que tinha um time muito mais operário do que o Paris Saint-Germain, cumpriu a função, sim. Time da Alemanha, Pedro. É, nunca descarte um time da Alemanha. Na Copa do Mundo, em torneio de clubes, não descarte um time da Alemanha. É verdade. Quando eles fazem isso aí. E tem uma frieza na cultura, né? Que a Espanha é diferente, né? Acho que é totalmente o contrário nesse sentido. Um jogo mais emocional do que o jogo do futebol alemão. Bem mais. Estatisticamente falando, é um Borussia Dortmund que marca cerca de 30 gols a menos, com mais ou menos o mesmo número de jogos do que o Real Madrid. E um time que vai ter a despedida de um dos principais produtores, né? Das jogadas ofensivas, que é o Marco Reus. Anunciou que não vai mais permanecer depois de tanto tempo no Borussia Dortmund. Queria que você falasse um pouco, Fred, sobre os protagonistas e coadjuvantes também do Dortmund. Olha, quando a gente tem uma possibilidade como essa de ver um cara encerrar um ciclo desse porte, num jogo desse, vai ter muita gente ganhando pelo Marco Reus. Você pode ter certeza. São poucos que têm a oportunidade de, num clube do tamanho do Dortmund, fazer uma outra final de Champions League. Ele fez, 2013, perdeu para o Bayern no mesmo Wembley. 2x1, sofrido. Mas ele tem uma coisa que é importante. Para mim, ele é o protagonista emocional do time. Óbvio que é um baita jogador, mas é um protagonista emocional. Se a gente pega o currículo dele de gols, o que ele fez de gol no Bayern de Munique, ele não tem medo da camisa grande. Então, acho que muitos vão jogar por ele, e ele é um cara capaz de decidir. Ele é um cara com uma frieza que é capaz, num jogo desse, de ser fundamental. Como você falou do jeito alemão, o jeito operário, focado, do Marco Roy, ele simboliza muito isso para mim. Num time de caras pouco conhecidos para o mundo do futebol, vai ter muita gente tendo que colar ali o nome dos jogadores para lembrar. Eu acho que tem jogadores que, nesse sistema do Dortmund, o tipo de cobrança que existe no Dortmund, no tipo de apoio que tem da torcida do Dortmund, funciona muito bem. Tem o Rúmios, figurinha carimbada, que, para mim, é um jogador que também simboliza muito o Dortmund, com o histórico, com o entendimento de onde que ele está, decisivo, faz gols em semifinal. E aí a gente começa a pensar numa espinha dorsal. Já falei do Roy lá na frente, já falei do Rúmios. Henrique Campos, que volta da Inglaterra um outro jogador, muito mais experimentado, muito mais adaptável ao estilo de jogo. E, falando em voltar da Inglaterra, Sabitzer, acredite se quiser, desempenhou um papel para não tomar gol do Paris Saint-Germain, para ter uma defesa redondinha, tem o papel dele lá. É um craque fora do comum? Não. Mas ele foi muito importante. E Jadon Sancho, acredite se quiser. porque... Ah, por quê? Porque ele é um jogador que ele tem... Ele esqueceu isso em algum lugar, mas ele tem uma técnica... Ele não é o Bellingham, mas ele é um jogador que tem uma técnica capaz de fazer o diferencial. E acho que é um jogador de perfil muito diferente dos outros do Borussia Dortmund, que é o cara do um contra um, né? É o cara veloz. É de velocidade. É o cara do drible. Isso é. É o cara do contra-ataque, que pode ser muito importante numa final como essa. É o cara que quer dar a volta por cima. É o cara que o Borussia quer comprar. Borussia Dortmund, viu, gente? Só pra... Tem outra aí. É... Sai do Manchester United pela porta dos fundos, enxotado. Tem... Tem um pacote de coisas nesse Borussia Dortmund aí. Eu não descartaria o Borussia Dortmund. A Madrid é muito favorita, mas eu não descartaria, não. É, o Borussia Dortmund, ele tem, nesse momento, a essa altura da temporada, alguns jogadores que conseguiram dar a volta por cima, né? Acho que a gente tá falando de todos esses que você citou da... Da... Espinha dorsal do time. São jogadores que complementam, por exemplo, a história de um Haller, de um Fulkrug, que são jogadores meio que desacreditados, mas que todos eles, num conjunto, deram certo nesse contexto. Haller que ficou no banco, inclusive, lá na França. É verdade. Não tem sido um titular absoluto, né? Ele voltou, faz gol e tal, é um cara importante pro grupo, mas não é um titular absoluto do Borussia Dortmund. Mas, por exemplo, Fred, eu pego aqui, penso nas opções de zagueiros que eles têm juntos, elenco. Pra mim, o Rüdiger, ele tá acima da média, mas todos os outros são parecidos. Inclusive, se fosse olhar uma zaga ideal nessa final, pra mim, teria o Rúmeus e o Rüdiger. Pra mim, o Koubel é mais goleiro que o Lunin. Então, assim, de hipótese alguma dá pra descartar, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu, hoje, hoje, o Militão foi voltar, voltando aos pouquinhos, já teve uma fase muito boa. Sim. Assim como o Rúmeus já teve fase melhor, isso que é atual também. Exatamente. Mas hoje, pela liderança, etc., eu ficaria com o Rúmeus também. Não descarte o Borussia Dortmund. Esse jogo vale demais pra eles. Não é simples pro Dortmund chegar numa final de Champions League, não vai ser uma coisa tão simples. Vamos de favoritômetro, então, neste Rotas da Bola. De 0 a 10. Eu vou colocar 6 a 4. Ó, pensando no pacote... Para o Real Madrid. Pensando no pacote... De... Camisa... Do... O bolo midiático que vai junto com o Real Madrid... Essa onda toda... Pensando... Tô pensando... Esquece um pouco o campo lá, tá? Hum... É 8 a 2. O Real Madrid. Tá. É 8 a 2. Boa. Ou seja, se o Real Madrid perder essa final, na sua opinião, vai ser meio vexatório. Não, vai ser uma zebra. Vexame é outra história. Vexame... Depende de como acontecer. É, toma goleada lá. É, é verdade. Candidatos a... Protagonistas aí no jogo, Fred. A gente já citou a maioria deles aqui, né? É. Assim... O Roy, pra mim, é um... É um candidatíssimo a... Decidir o jogo, né? A ser um protagonista de alguma forma. Mas eu juro pra você que eu fico pensando. Pensando do lado do... Do... Do Dortmund. A redenção do Sancho na sua terra. Estádio Wembley. Nossa. É um... Pode ser que não jogue nada, mas... Ele é um jogador que ele pode decidir um jogo. É um jogo de... Como eu falei antes, é um jogo de... Pode ser decidido num contra-ataque. Falta um jogo grande na carreira, né? Falta um... Um grande jogo, uma grande atuação num grande jogo que pode ser essa, né? Lembrando que ele foi um dos que saiu enxotado de Wembley na final da Eurocopa de 2021. Perdeu o pênalti, o jogo contra a Inglaterra... É, da Inglaterra contra a Itália. Eu acho que tem muito fator emocional que está aí. Hummels... Tem muito, né? Do lado do Real Madrid a gente não sabe. A gente sabe quem que é. É. Se o Vini estiver... Daquele jeito dele é difícil parar. É um... Um jogador que pode decidir. Pode ser o craque do jogo. E nós vimos nos últimos anos o Real Madrid ser campeão de Champions com vários protagonistas, né? Teve gol de vôlei, de meia bicicleta do Bale. Teve. Teve peru, né? Teve. O Carios teve... Gol do Vini Júnior, jogo apertado. Teve Sérgio Ramos decidindo o jogo no finalzinho. De Maria. É. Muita coisa. Muita chance de... É difícil a gente não falar de Vini Júnior e Béliga. Mas lembra do cross, tá? Verdade. O jogo está embolado ali de repente e ele descola um passo no meio de 130 jogadores e põe alguém na cara do gol. E que em algum momento entre os 20 e os 35 no segundo tempo o Modric vai entrar e... Eita, pode aprontar. Pode aprontar também. Quais jogadores do Borussia Dortmund seriam titulares no Real Madrid, Fred? Começar pelo gol, né? Não falando do Courtois não, tá? Tá. É, eu concordo. Concordo. É... Nós falamos aqui do Rúmeus. Acho também. É difícil você mexer no ataque, né? Do Real Madrid. É. É difícil, né? A gente vai assim, fala... Ah, o Real Madrid não tem um centro avante. Mas o Borussia Dortmund também... Não tem. Vive de fases, né? Do Krug e do Halle. Não tem. É difícil, assim. Quem que você vai tirar do Real Madrid? Pra colocar o Reus, por exemplo. Ou então você aumenta um cara pra julgar no ataque lá. É difícil. É... Eu citei aqui... Os... Os... Os rodados, né? Sabit Serrican. Você vai tirar o Kroos? Não dá. Você vai tirar o Choumeni? Não dá, né? Talvez os operários juntos possam sim fazer alguma gracinha, viu? Pois é. E é isso. Essa é a... A expectativa, então, pra essa decisão de Champions League. Falar da Europa League, né? Decisão no dia 22 de maio, quarta-feira, em Dublin, na Irlanda, 4 da tarde. Atalanta e Bayer Leverkusen. Aliás, tem um episódio inteiro sobre o título alemão do Bayer Leverkusen na playlist do Rotas da Bola. O pessoal pode conferir. Vamos falar um pouquinho sobre essa Atalanta, Fred. Que foi um time protagonista em alguns momentos, nos últimos, sei lá, 5 temporadas, né? A gente viu a Atalanta ressurgir. É um time que brigou na Série A durante todo o período, né? Pra se manter na parte de cima. Pra disputar a próxima Champions League via campeonato. E... Um ataque mais poderoso que a Juve, hein? E o Fred Jota. Pois é. Eu acho que o... O ápice... A Atalanta, possivelmente, a gente tá falando aqui de Liga Europa, mas pode ser que ela chegue na Champions League pela... Pelo campeonato italiano. Mas, mais do que aquele... Aquela grande campanha na Champions League da Atalanta, pra mim, um time que chega no mata-mata e faz 3x0 no Liverpool em Anfield, pra mim, é a cereja do bolo dessa trajetória da Atalanta nos últimos tempos. Isso aí traz pro time uma sensação de que tá crescendo, de experiência, que é muito interessante também. Você põe no currículo, né? Deixa eu te falar aqui, ó. Ganhei lá do... Verdade. O Barcelona, você tomou 4 lá um dia, eu fiz 3. Pois é. O que me chama a atenção nesse time é o ataque mesmo, né? Pelo fato do Gasperini de ser um treinador que estimula muito o trio ofensivo dele, de ser um time que joga muito solto. Acho até que a tendência é de ter um jogo mais aberto nessa decisão da Liga Europa. E... É... E todos eles passaram de 15, de 10 gols pelo menos na temporada, né? Alguns 15, outros 12, enfim. Temporada ainda em andamento também, mas somados são mais de 45 gols dos 3 do trio ofensivo do time da Atalanta na temporada. Imagina o cenário do Atalanta, pra ter um número desse. Tem que fazer muito gol, né? Primeiro assim, pontinho de sempre o Gasperini, pelo perfil de jogo, pela forma de jogar, pela ousadia, né? A Atalanta merece muitos aplausos e a gente tá falando isso como um tom de surpresa por se tratar de um time médio que está se garantindo em competições europeias há algum tempo, é finalista da segunda competição mais importante e que joga pra frente o tempo inteiro. O futebol italiano tem uma outra tradição. Acabei de falar que a Atalanta tem mais gols do que a Juventus. Mas é o perfil, é isso mesmo. Não tem o jogo certo, né? Aí você se adapta de diversas maneiras. Então, é um ponto atrás do outro pro Gasperini. Um ponto atrás do outro. Quando você pega um... O ataque da Atalanta é leve. Muito. É leve, não só em idade. É leve no jeito de jogar, no jeito de chegar, no jeito de pressionar o seu adversário. Enfim. É um time que agrada muito, só que vai enfrentar um time muito bem postado. Com um perfil de jogo completamente diferente do que você está acostumado ali na Série A. Mas pegou uma defesa que tinha um Van Dijk e companhia ilimitada. Portanto, assim como você está achando aí que o Real Madrid é favoritíssimo... Muita calma nessa hora. Calma nessa hora aí. Com a Atalanta, né? Calma aí. Seu um jogo de uns 6x5, 5x4... Pode ser. A tendência é de termos um jogo de muitos gols. É a Atalanta do Ederson, né? O brasileiro jogou no Cruzeiro, jogou no Corinthians, volante. Contra o Leverkusen do Arthur, não é um titular do Bayern Leverkusen como o Ederson costuma jogar mais vezes, né? Na Atalanta. Mas ele é jogador do América. Aliás, a maior venda da história do América é presença brasileira aí nessa decisão de Europa League também. O Leverkusen, Fred, joga essa final no dia 22, depois no dia 25 tem o Kaiser Lauter na final da DFB, da Copa, né? Da Alemanha. Já conquistou o campeonato alemão. Pode ser uma tríplice-coroa espetacular e histórica. Então, assim, tem muita coisa envolvida nesse título do Bayern Leverkusen que talvez para a Atalanta signifique um pouco menos. Então, por isso que a gente tem essa sensação, pelo menos, de que o Bayern Leverkusen é tão favorito, né? Na hora que a gente está gravando esse Rotas da Bola, o Bayern Leverkusen tem 50 jogos de invencibilidade. Olha isso. Em todas as competições. A média de gols altíssima, uma média de gols sofrida interessantíssima, é um time muito equilibrado. Se um Bayern de Munique faz uma tríplice-coroa é um feito espetacular, você imagina o Bayern Leverkusen. Você imagina o que a galera, o que envolve na galera, eu digo, comissão técnica, jogadores, torcida. A cidade em si. O que passa na cabeça dessa turma? A gente está gravando antes da última rodada do Campeonato Alemão. Pega o Augsburg. Então, pode ser 51. 52 o jogo da Atalanta. Pode terminar o ano com 53, contando essa final da Copa. Lembrando que o Kaiserslautern escapou da queda para a terceira divisão da Alemanha. Ou seja, esse é mega favorito, mas é futebol. Então, sim, isso significa demais. É um time que vai jogar a Champions League, manteve o seu técnico, que Deus e o mundo queria. Ressuscitou o futebol de vários jogadores. Ressuscitado é uma palavra difícil, assim. Revalidou o futebol de alguns jogadores. Por um preço acessível. Enfim, é tanta coisa envolvida. E acho que tem uma questão emocional também, Pedro. Sei lá, vou citar aqui o Frimpong. Jogava no Celtic. Vai lá no Celtic. Ah, beleza. Também é campeão ano, sim, ano, não. Mas é diferente. Com certeza. Sai da Premiership escocesa e vai para a Bundesliga e é campeão invicto. Até agora, campeão invicto. Tem um fator emocional. Esses jogadores já estão marcados historicamente no futebol internacional. Total. Se ainda, ainda assim, tem essa chance de marcar ainda mais o nome deles, né? Um deles, o Florian Wirtz. Estávamos acompanhando a semifinal contra a Roma e ele estava no banco de reservas. O Xabi Alonso, deu a louca no Xabi Alonso, mudou muito, né? O time, aliás, começa nessa reta final a preservar mais alguns jogadores do que outros, fisicamente falando. E um Liverpool, sim, que passou por alguns sustos. Parecia que a derrota ia chegar nesse mês de maio, principalmente. Deve ter sido, entre abril e maio, deve ter sido umas três ou quatro vezes que eles tiveram que empatar nos últimos minutos, inclusive contra a Roma. Lembrando que o estádio já tinha feito uma festa muito grande quando fez o primeiro gol, né? Estava 2x0 para a Roma, fez um, já era a classificação para a final. O estádio quase veio no chão e ainda tem um gol 50 minutos. Eu acho que é aquela temporada que deu muita coisa certa. Não por sorte, muito pelo trabalho, pelo... A gente falou muito nessa temporada do Xabi Alonso, mas muito. Inclusive, era lá atrás, era surpresa, lembra? A gente chegou a trazer aqui a camisa do Bay Leverkusen. Verdade. Enfim, é muito, muito valioso o que o Xabi Alonso fez. E aí tem uma questão de superação. E futebol também tem aqueles momentos em que tudo dá certo. Então é uma mistura de muita coisa. É favorito. Mas não descarta Atalanta. No meu favoritômetro aqui, Fred, dou 7 pontos para o Leverkusen e 3 para a Atalanta. Sigo com o relato. 7x3. Vamos falar da decisão da Conference. A terceira competição europeia vai ter a sua final 5 dias depois da final da Liga Europa. Jogam, no dia 29, o AEK. Aliás, na Arena AEK, né? O estádio mais novo da Grécia. E um dos estádios mais novos dentre os grandes estádios do futebol europeu. Estádio novinho, em Folha. Imagina você é o AEK de Atenas, que começa a conquistar título nacional. Volta a conquistar, né? Já tinha conquistado lá atrás, mas aí volta a ser um time protagonista no cenário nacional e tal. Constrói o estádio. Vai ter a decisão no seu estádio e quem está lá é o Olympiacos, que é um rival da sua cidade. Eu coloquei no Google Maps lá do estádio do Olympiacos até o estádio do AEK, né? E dá 21 minutos de um estádio ao outro. Andando? Não, 21 minutos de carro. Mas é impressionante, né? A história que o futebol conta nessa decisão, porque o Olympiacos, do Rodilindo Rodinei, vai jogar contra a Fiorentina nessa decisão da conferência. E esse time do Gustavo Scarpa. Esse time do Gustavo Scarpa. Que poderia estar jogando se não tivesse voltado para o futebol brasileiro e estaria jogando uma final continental. E que nem sei quantos jogos fez lá, mas pouquíssimo. Vai ter medalha? Boa pergunta, hein? Olha lá, hein? Podemos perguntá-lo numa zona mista dessas próximas. Exatamente. Lembrando que só um time grego disputou uma final continental. O Panathinaikos, em 71, primeiro título do Ajax do Cruyff. Esse Panathinaikos, comandado por um técnico chamado Ferenc Puskas, perdeu 2x0 para o Ajax. O Ajax conquistaria 72, 73 também. Mas, passou esse tempo todo, a Grécia foi lá, beliscou a Eurocopa lá em 2004, a seleção. Mas nenhum outro, nenhum outro clube gringo voltou para o final. Imaginando como funcionam hoje as coisas, né, Pedro? Vai ter uma venda de ingresso. X lá para o torcedor da Fiorentina, X para o torcedor do Olimpiaco. Na citagem do Olimpiaco. Vai ter gente lá de fora? Acho que a capacidade do estádio é de 32 mil, um estádio menor. Vai ter gente... Bom, é uma torcida conhecida pela... Por ser efusiva, grandes recebimentos, né? Recebimentos é quando alguém entra em campo, é aquelas festas, e fogos, e bandeiras, etc. Isso aí já tornou o jogo diferente. Com certeza. O jogo já é completamente diferente. Lembrando que o Olimpiaco é o maior campeão grego. Com 47 taças. O segundo é o Panathinaikos, que tem 20. Mais do que o dobro. O EK é o terceiro. Completou... Vai... Teve completo 12 conquistas. Então, assim, imaginando o torcedor do EK, que deve estar se roendo, jamais imaginou que ia ter um time grego nessa final. Imaginando, poxa vida, o papão de títulos vem aqui e ainda pode ser que ganhe o título europeu aqui. Nossa! Imagina! E justo no período em que o EK tá sendo campeão da Grécia, né? Tem sido o grande time dentro do país, né? Depois do Olimpiaco ganhar 135 campeonatos seguidos. Tudo bem. Mas imagina, imagina que... Imagina se ganha a zoeira que vai ser. A zoeira é eterna, né? Nossa Senhora! A zoeira não para ganhando um título continental na sua casa. Mas aí, ao contrário da Champions e da Europa League, não tem favoritismo gigante pra cada lado, não, tá? Boa! Vamos falar sobre isso. Eu queria só falar do campeonato grego aqui, que momento cultura do Rotas da Bola, são 14 times, eles jogam em turno e retorno. E aí, os seis primeiros vão jogar o play-off e os oito últimos jogam o play-out. Aí volta o mesmo sistema. Turno e retorno, todo mundo contra todo mundo. Lá em cima pra decidir o campeão e as vagas europeias, lá embaixo, pros dois últimos caírem. Veja, é um turnê que se separa ali no meio do caminho e nessa temporada, apesar de ter ido pro play-off, O Olympiacos não conseguiu sustentar até as rodadas finais a chance de título, que fica entre o Panathinaikos e o AEK de Atenas. O Cabe, marroquino atacante, é o grande destaque desse time do Olympiacos. Mais de 30 gols na temporada. Temporada essa que o Rodinei marcou três gols e deu seis assistências nos 45 primeiros jogos que fez. Mas, dos pouco mais de 50 do time, ele foi titular em 40 e tantos. Inclusive, parado no trânsito. Subindo na mesa, no vestiário pra comemorar. Não fala esse nome. Al-Kaab, não fala esse nome em Birmingham, por favor. Faz alguns gols aí no Aston Villa. É verdade. Ah, eu destaquei aqui também o jogo das oitavas, né? Que eles tomaram 4x1 em casa do Maccabi Tel Aviv de Israel e foram fazer 6x1 no jogo da volta pra continuarem vivos aí nessa decisão. A Fiorentina, por outro lado, me chama muita atenção o número de jogos de Arthur Melo. É um dos destaques do time. O Grêmio se tornou um cabeça de área ali. É um cara que sempre soube sair muito bem a bola, mas se tornou uma segurança do meio-campo da Fiorentina. Lembrando, né? Surpreende todo mundo quando o Klopp perde ele no Liverpool. Campeão com o Grêmio na Libertadores de 2017. Vai de forma estrondosa. Quando era só Arthur, tá, gente? Quando era só Arthur. Vai de forma estrondosa pro Barcelona. Aí a seleção brasileira e tal sofre uma lesão muito grave. Acaba de insucesso e insucesso, mas só vestindo camisa de gigante. Quando foi pra Fiorentina, uma pressão menor, conseguiu se potencializar. Deve ser comprado pela Fiorentina, né? Inclusive com o Grêmio podendo levar uma graninha nessa negociação que deve acontecer nesse meio de ano agora. Veste uma camisa bonita, por sinal, hein? Porra. A Fiorentina fez um... Italianão, tá fazendo, né? Porque não acabou, estável. Nunca ficou distante de conseguir uma vaga, nem que seja na própria Conference. Isso é um ponto positivo. A Fiorentina recuperou muito da sua autoestima. É um time tradicionalíssimo. Tem dois títulos italianos. Já definiu, já decidiu o Champions League. Perdeu pro Real Madrid na década de 50. Passou por perrengues, né? Tipo, o Napoli passou, né? Problemas financeiros. Que causaram rebaixamento. Passou por alguns pepinos a Fiorentina. E se manter, não só numa posição, numa situação com possibilidade de disputar a Campeonato Europeu, como vai disputar o seu segundo final consecutivo. Perdeu a própria Conference pro Weston na temporada passada. Isso é um sinal que tem uma evolução. Ah, mas é a Conference. Não interessa. Final continental. Final continental é taça, meu amigo. Lembrando que esse desempenho da Fiorentina é decisivo pra que a própria Fiorentina participe de uma outra competição no ano que vem, na temporada que vem, mesmo que perca. Vou explicar. Tem a Atalanta na final da Liga Europa, a Roma foi semifinalista, a Fiorentina na final da Conference. Isso tudo somado ao desempenho dos clubes de maneira geral. Teve o Roma e Milan, por exemplo, na Liga Europa. A Inter avançou até certo ponto na Champions League. Tudo isso conta pontos e o coeficiente ajudou com que a Itália tenha cinco representantes na Champions League. Contando que dois vão pra Liga Europa, com sete, o oitavo vai pra Conference. E esse oitavo, caso a Fiorentina não venha a sua Olimpiakos, ela pode ainda arrumar uma vaguinha via campeonato italiano, graças ao próprio desempenho nas competições europeias. Em geral, só pra gente citar aqui, que o outro país que vai ficar com cinco é a Alemanha. Tem finalista nas duas principais. Pô, mas é a Premier League! Cara, o Newcastle saiu na fase de grupos, Manchester United na fase de grupos da Champions League. Brighton ficou no meio do caminho, tomou uma sapatada da Roma. Aston Villa caiu pro Olimpiakos. O West Ham eliminado pelo próprio Bayern Leverkusen. Atalanta atropelou o Liverpool. Então, pode ser a mais poderosa, mas não refletiu isso nas competições europeias. Nem o City chegou à semifinal, né? Por exemplo, favorito da Champions League. 5x5? 5x5, total. Total. Talvez um 5,2 pelo fator casa ali, mas mesmo assim não dá pra dizer que... Dá não. Porque estamos falando do futebol moderno. Metade, metade. É. É aquela divisão de Champions League, né? 30% pra um, 30% pra outro, resta aquele tanto de convidados. É, o patrocinador, não sei lá mais quem, enfim. Então, 50x50. Boa. Pra gente fechar esse Rotas da Bola, eu queria falar da decisão da Champions League feminina. No sábado, dia 25 de maio, jogam em San Mames, em Bilbao, Barcelona e Lyon. Simplesmente os últimos oito títulos da Champions League feminina. Oito títulos. Nós estamos falando de seis do Lyon e dois do Barcelona, que aliás são os únicos dois do Barça. Mas é um projeto recente que se potencializou, né? E se tornou a base de uma seleção campeã do mundo. A Itana Bomati, já mais experiente. Nós estamos falando da Putelhas. Nós estamos falando da Parajuelo. Que foi o grande destaque, né? Jovem dessa última Copa do Mundo do ano passado. E que já passou de 30 gols na temporada. Nós estamos falando do outro lado. De uma base de seleção francesa. Que apesar do insucesso na Austrália e Nova Zelândia em 2023. É uma seleção que anteriormente já tinha mostrado a sua força. É a seleção da Renan Nazaga. É a seleção que tem toda a base da seleção francesa. E mais alguns outros destaques. Além da Ada Regenberg. A artilheira norueguesa que faz um gol atrás do outro. O pessoal sabe fazer gol. Norueguesa. É verdade. E temos aí... O Lyon ainda joga a final do campeonato francês. Mas o Barcelona já conquistou o campeonato espanhol. Uma grande decisão também na Champions Feminina. Tirar a teima, né? Para o Barcelona principalmente quebrar. Tentar quebrar um tabu. Porque sempre que ele conseguiu chegar na final. E enfrentou o Lyon e perdeu. Então em 18-19, 4x1. Em 21-22, lá na Itália. No estádio da Juventus. Inclusive tomou 3x1. E esse é um jogo... Mas é um jogo da UEFA de novo, né? Então Bilbao não vai ter mais torcida. Do Barcelona. Exato. Lembrando que Bilbao inclusive é perto da França. O país básico é perto da fronteira da Espanha com a França. Então teremos também... A torcida do Lyon que... Vibra muito mais com o time feminino do que o time masculino. E passou perrengue. Inclusive foi tema do Rotas da Bola. Foi. E dá para a gente falar que o Barcelona também... A torcida vibra muito mais hoje com as meninas do que com as meninas. Ah, estão vibrando. Com certeza. Pois é. Eu iria de Barcelona nessa... Nessa final. Também acho. Acho que agora é a vez de quebrar esse tabu. Mas sem muito favoritismo. Sem muita margem de favoritismo. Essa dá para fazer... Essa dá para fazer o 5,5 e o 4,5. Por Barcelona. Acho que... A base de duas seleções fortíssimas. Mas... A Espanha para mim me agrada mais. Então pensando no conjunto que vai ser aplicado dentro do clube. Eu vou de Barcelona nessa final. É isso. Aqui estão as nossas apostas também para as decisões continentais. Vem aí algumas semanas, alguns dias de grandes finais. E a gente vai acompanhar tudo. Teremos certamente muita repercussão no Rotas à Bola. Se você tem os seus favoritos, até lá. Deixe os seus comentários para a gente nas redes sociais. E também através do YouTube de O Tempo Esportes. Rotas à Bola 131. Eu sou o Pedro Abílio. Eu sou o Frederico Jota. Acompanhe. Curta. Indique para os amigos. E acesse o canal no YouTube exclusivo de O Tempo para Esportes. youtube.com barra arroba o tempo esportes com esse. Aquele abraço.